Pouco, meu Deus do céu. Bom, vocês já viram aí pelo começo do vídeo o meu desespero. Eu já vou contar pra vocês o que aconteceu com a gente. Dia 9 do 5 de 2020, véspera do Dia das Mães. O dia amanheceu, gente, de uma forma que eu não sei explicar pra vocês. Mas eu comecei a sentir muito, muito o Espírito Santo. Eu arrumei minha cama aqui no quarto, coloquei dois louvores. Sentei bem de frente com o sol, que o sol de manhãzinha bate bem aqui na minha cama. Sentei de frente com o sol, fiquei orando, agradecendo a Deus, cantando junto com a música, chorando. Desde cedo, a nossa casa, a gente tava sentindo mais assim, nítido, o Espírito Santo. Domingo, dia 10, né, que foi o Dia das Mães, nós não iríamos sair de casa. Então, combinamos que o presente que eu dei pra minha mãe, eu já dei pra ela na segunda-feira anterior ao Dia das Mães. E no sábado só iríamos levar o presente pra mãe dele. Em torno de uma horinha e meia, tudo já estaria resolvido, né? Nós moramos em Araras, no interior de São Paulo. Os meus sogros, meus cunhados, eles moram em Leme. De moto, uns 30 minutinhos até chegar à porta da casa da minha sogra. Meu esposo foi concluindo os trabalhos dele. Eu também precisava entregar alguns trabalhos de gravações de foto. Aqui em casa, fomos fazendo. Pedi uma marmitex, né? E naquele dia, no sábado, eu pedi a marmitex do Leandro com peixe. Porque ele tava com muita vontade. Então, foi muito especial a hora que chegou a marmita. Eu falei, ó, pedi peixe do jeito que você queria. Tá aqui. Almoçamos à mesa. Juntos, né? Isso já era o quê? Quase uma hora da tarde. A pista que a gente pega, a gente já tá junto há 11 anos. Então, é costumeiro, é de praxe a gente pegar. Nunca, nunca aconteceu nada. A gente nunca tomou nenhum susto. Isso que a gente já ficou em Leme. Já tivemos que voltar de madrugada. Nunca aconteceu nada. Terminamos de almoçar e falamos. A gente não tinha comprado o presente da minha sogra. E o meu esposo tinha comprado o meu presente de dia das mães. num lugar que veio de utilidades na cidade. Ficamos lá nessa loja de utilidades um bom tempo. Ficamos pensando, então a gente dá pra minha sogra. Então, a gente ficou lá. Compramos álcool em gel também. Voltamos pra casa. Na hora que a gente voltou pra casa, eu percebi que sem querer eu tinha embalado junto com as nossas compras o álcool em gel da loja. Então, assim, a gente já tava pronto pra ir pra Leme. Na volta, passamos lá a deixar o álcool em gel. Bom, após entregarmos lá naquela loja, o álcool em gel que eu tinha pego por engano. Pegamos a pista. Já na entrada, assim, da pista, eu sempre oro, oro muito a Deus. E sempre falo pro Senhor, Senhor, protege a nossa frente, atrás, à direita, à esquerda e embaixo. Dê muita sabedoria pro meu esposo que está dirigindo. Nos livra, pai, de pneu que estoura. A gente sabe que pista é muito perigoso, extremamente, né? A gente tem perigos diários em todos os lugares, né? Mas eu sempre fico muito tensa. Quando a gente vai, quando a gente volta, né? E assim, pegamos a pista. Pelo fato da gente ter ido ter que devolver o álcool em gel na loja, a gente pegou uma outra saída pra Leme. Senão, nós teríamos pego a saída da cidade pra Leme, aqui próximo à nossa casa. Então, teremos entrado antes, né? Antes da entrada que entramos. Então, tá bom. Entramos, orei, né? Até os dois fazem assim. Na mesma hora que eu abaixei minha mão, o Leandro abaixou a mão dele. E assim, gente, estava um dia lindo, sábado. Assim, a pista super tranquila. Super tranquila, sabe? E nós dois estávamos cantando louvores. Mas eu não escuto o que ele canta, por conta dos barulhos da pista. Ele também não escutava o que eu estava cantando. Aí, estava cantando... A único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e mortal Invisível, mas real E eu estava cantando. Então, tá bom. Ele louvando também, né? Eu só não lembro a música que ele falou pra mim Que cantou. Aí, estava numa vibe muito boa. Eu falei que bom A pista tá bem vazia mesmo, né? Era normal só ter carretas. Enfim, beleza. E aí, eu estava lá Em espírito de oração E aí começou Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti E eu estava cantando Não estava ouvindo nada Só cantando Na hora que eu falei Desculpa, gente, que eu não sou cantora Na hora que eu falei Consagramos todo o nosso ser a Ti E eu senti assim Aqui do meu lado Fum Falei, meu Deus Aí eu até falei pro Leandro Nossa, o que é isso? Tão apressado assim E aí, gente Ela passou na nossa frente E até então Eu não sabia que era ela, né? Eu falei, nossa, Leandro Deve ser algum playboy Que fica fazendo gracinha na pista Onde que vai com tanta pressa? Ainda deu tempo Eu falei isso pro Leandro Rápido, né? E tá bom Na hora que eu olhei pra frente Esse carro estava fazendo assim Na pista E na minha cabeça Nunca, nunca imaginei, gente Nunca passou na minha cabeça Que aquilo seria o início De um acidente Nunca, nunca, nunca Eu falo Eu começo a ficar desesperada Muito desesperada E aí, gente Eu só sei que esse carro Bateu na grade Assim, da pista Fez Na nossa frente Assim, girou E já foi Pra um barranco E eu, Leandro A gente estava em cima E eu pro Leandro Freia, 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 freia Eu, Leandro, freou A gente desceu no acostamento, né? E aí, na hora que eu desci Que foi a hora desse vídeo Que eu vou por aí pra vocês Gente do céu Eu tô tremendo Um acidente aqui na pista Eu nunca vi Ai, nossa Parece que eu vou desmaiar Meu Deus do céu É por pouco Que esse carro não bate na gente E a gente não morre Por pouco Gente do céu Desci Gravei esse vídeo E aí que eu me dei conta De tudo que estava acontecendo Eu sei que Na hora que a gente parou a moto O Leandro foi pro meio da pista Então eu falei Leandro, sai do meio da pista Ele falou Mano, eu preciso tirar o que tá aqui no meio Porque a roda do carro Ficou no meio da pista Como a gente tava no acostamento Se passasse algum caminhão rápido Ia jogar tudo que tava Do acidente Não, gente Então ele correu Tirou a roda Tirou o que tinha lá O que ele conseguiu Já voltou pra acostamento Foram para um dos carros E aí eu lembro Que eu fiquei um pouco mais pra trás O Leandro já tava perto Desse barranco aí E eu peguei o celular E falei Gente, olha esse acidente Era pra gente ter morrido Era pra gente ter morrido Mas enfim Eu tava falando isso Muito nervosa E porque aconteceu bem Na nossa frente Se o Leandro estivesse correndo Que nem ele falou Ah, aquele Deus sair de casa Afim de bem devagarzinho A gente sempre respeita A velocidade da pista Mas por a gente Tá indo já tarde Pra casa Na minha sogra Era na tendência Da gente Estar correndo E se estivéssemos correndo O Leandro não teria conseguido Parar a moto E talvez a moto Teria colidido com um carro Que derrapou na pista Assim Aí seria muito pior Porque a única coisa Que passou na minha cabeça Foi assim Eu preciso registrar isso Porque isso vai ser Um dos meus testemunhos Eu tenho muitos testemunhos, gente Eu falei Esse vai ser mais um Dos meus testemunhos Antes disso Pra vocês verem Como que a gente fica Em estado de choque Eu Antes de tudo De pegar o celular Eu desci na moto Eu fui bem Pro cantinho Do acostamento Fiquei sinalizando Pros carros Virem devagar Depois o Leandro Me lembrou Porque Por um momento Foi apagando Realmente da minha memória E aí Eu tava indo Até ali O barranco Onde Tinha caído Esse carro E onde estavam As outras pessoas Que estavam parando E aí, gente Olha o livramento O Leandro Foi muito sábio Muito sábio Desde o princípio Que eu falei Freia, freia, freia Leandro Que ele foi freando Conseguiu manter a calma Deus nos livrou Porque não tinha Nenhuma carreta Atrás da gente Porque assim que o carro Capotou aqui na frente Eu fui falando Pra ele Freia Ele foi jogando Pro acostamento Não dá tempo De você olhar Se dá pra você Dar seta E se não tem Uma carreta Atrás de você Que às vezes Não dá tempo De você tirar Graças a Deus Não tinha Graças a Deus Eu consigo ver Assim Os anjos Realmente Como diz a palavra Os anjos Do Senhor Acampasse ao redor Daqueles que o temem E os livram Gente Com certeza Foi mão de Deus Realmente No trajeto Que eu tava fazendo Até chegar Próximo Ali onde o carro Tava capotado Tudo Gente Do nada Essa pista Começou lotar De carreta Muita carreta Muita Porque tava tudo Lá pra trás Eles estavam começando A pegar a pista Em torno de umas 4h20 4h30 E as carretas Foram passando E jogando os estilhaços Do acidente Do carro em mim Aí sim A prudência e sabedoria Do Leandro De ter tirado a pista Porque se passasse Uma roda A roda vinha Dar na minha cabeça Ou qualquer outra coisa Do carro E daí A ficha tinha caído Eu comecei A ficar muito nervosa Eu cheguei Perto da mulher Nossa fisioterapeuta Que reparou O carro com o esposo E eu falei Meu Deus do céu Era pra gente ter morrido Era pra gente ter morrido E ela falou Ó Como que é seu nome Você acalma Senta aqui Isso O carro é um acostamento Passando um monte De carreta Milhão As carretas sacudiam Assim o carro Que eu tava sentada E eu tava prestando atenção Nas carretas Que tavam vindo Pra ver se elas Não também viam Desenfreadas E talvez Fizesse um outro acidente Eu tava muito preocupada Com isso A gente fez isso direto Na internet E aí o que aconteceu Fui conversando Ela falou Manu Respira Solta Porque eu não tava conseguindo Nem falar Ela falou Como é que é seu nome Eu falei Manu Mas eu falei assim Eu acho que eu soletrei Pra ela Coitada Porque eu não consigo lembrar Manu Meu nome é E agora eu não lembro O nome dela Eu sou fisioterapeuta Respira Solta Calma 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 E aí gente Que aí eu fui desabando Sabe aos poucos Eu falei assim Pra ela Moça do céu Como que será Como que ia ser Moça Hoje é das mães Da minha mãe Da minha sogra Porque não ia restar chance Da gente sobreviver Juro gente Deus é testemunha E eu falei lá no Instagram Inclusive Se eu nasci dia 7 do 10 de 91 E eu renasci Dia 9 do 5 de 2020 Sem Sem brincadeira Sei nada Foi mesmo gente E aí Que essa fisioterapeuta Falou Então Nós estávamos Estávamos Em uma mão Na pista E meu esposo Olhou no retrovisor Viu que Atrás estava vindo Uma pessoa sem controle Ele deu passagem Deixou ela passar E ele falou pra mim Essa fisioterapeuta Contando Amor Ela está perdida Eles olharam pra frente E viram a gente E eles falaram Meu Deus Tem um casal de moto Ali na frente E a gente estava No meio do acidente E eles até falaram Nossa Tadinho Tadinhos Porque não vai Não vai ter jeito Mas essa mulher passou Do nosso lado E a gente Não foi atendido E nisso Vieram outras pessoas Falando Vocês são um casal de moto Estavam no meio do acidente Meu Deus do céu Teve um homem Que falou assim Pra mim lá Era pra ter feito O picadinho De vocês dois Eu acho que eu disse Eu fui ficando mais nervosa ainda Gente do céu Olha Foi o renascimento Foi o livramento E aí no carro Eu só conseguia Pensar assim Na minha mãe Na minha mãe Como que seria Véspera do dia das mães Ela receber a notícia Que a gente teria morrido Porque a gente tem certeza Da nossa salvação E sabe pra onde a gente vai Né Então pra gente O viver é Cristo E morrer é lucro Né Mas a dor de quem fica Gente Porque Não é a ordem natural Não é a ordem natural Uma mãe enterrar seu filho E na situação que a gente tá Hoje em dia Nem enterrar Talvez Poderia Né Com tudo que tá acontecendo É Aí eu comecei a pensar Mil coisas Eu falei Meu Deus Não é a ordem De tudo O que tem que acontecer Coitada da minha mãe E a minha sogra Assim A minha sogra Eu não vou aguentar Minha mãe também não E eu comecei Eu fiquei repetindo Pra moça Moça Tadinha Minha mãe Você imagina Véspera do dia das mães Com uma filha morta Ela Calma Calma Você morreu Calma Tá tudo bem Respira Eu fui respirando Sabe E Tentando Me Me concentrar Foi passando É E aí Entrou o sentimento Que Foi algo Que eu senti Gente Que me surpreendeu Sentimento de mãe Pra quem tá assistindo Esse vídeo E não conhece O meu canal E o meu esposo Estamos na fila Da adoção De duas crianças Que eu creio Que Deus quiser O tempo do Senhor Vai chegar nas nossas vidas E no carro Depois eu ter pensado Na minha mãe Na minha sogra Eu pensei Meu Deus Se meus filhos Iam crescer sem mim Os meus filhos Que nem chegaram Mas porque É sentimento de mãe De preocupação Porque eu sei Que os filhos Que terão que ser Nossos São preparados Por Deus Realmente E Deus nos deu Uma nova chance Porque ele tem Um propósito Maior Nas nossas vidas Maior E aí gente A intervista chegou E eu também tava Preocupada Com o que tinha Acontecido Com a pessoa Que tava no carro Aí até Então Essa fisioterapeuta Falou Fica bem Eles estavam indo Viajar pra uma Uma cidade Mais longe Até Foram embora A maioria das pessoas Que estavam ali Pra ver o acidente Foram embora E aí eu e o Leandro Ficamos Porque a gente fala Ah, vocês tem que Falar alguma coisa Aqui O pessoal Aí vem o moço Da intervias Com essa mulher Assim Sem nenhum arranhão Eu não sei O que aconteceu Se ela fez Algum movimento Em falso Com o carro Se ela estava No celular Se ela estava Embriagada Eu não posso julgar Porque eu realmente Eu não tenho informação Não tenho informação mesmo Mas ela já saiu Do carro Falou no celular Falou no fulana O carro eu bati Não sei o que O cara da intervia Senta aqui Não, não, não Não sei o que Gente Enquanto a intervia Não chegava Ela jurava Pra Pra as pessoas Que estavam ali Que tinha outra pessoa Com ela Ela jurava Não, tem outra pessoa Aqui Tem outra pessoa Que não tinha ninguém Com ela no carro Gente Não tinha ninguém E outra Assim que ela fez A batida Realmente E as pessoas Foram ver Meu esposo Foi ver Ela estava No banco Do passageiro Sentada Normal No banco Do passageiro Então A gente A gente queria muito Muito, muito Livramento Gente Muito Porque Talvez aquilo seja Uma arma forjada Do inimigo Que era pra realmente Seifar as nossas vidas Mas nenhuma arma forjada Pra eu esperar Pra aqueles que confiam Pra aqueles que temem A Deus Nenhuma arma forjada Nos atinge Nenhum mal Chega a nossa tenda E aí o Leandro falou Mano, vamos embora Né E gente Naquele momento Eu só queria saber Eu queria ver minha mãe Queria abraçar minha mãe Queria ver meu pai Eu Tava Tremendo Tava muito Muito nervosa E aí Tinha que pegar a pista Pra voltar Pra Raras Gente Que bom que a gente Não tinha passado Do retorno A gente já teria que entrar Em Leme E Aí tem que pegar A mesma pista Pra voltar A gente teve que voltar Só um trecho Mas assim A pista depois Cheia de carreta E eu tava tremendo Tremendo muito Mas assim Na garupa da moto Eu tentava manter A sanidade Porque eu não queria Passar mal Eu não queria desmaiar Né Ali E assim Entramos em Raras Eu falava Senhor Glória a Deus Glória a Deus Aleluia E a casa da minha mãe Já é Praticamente na entrada Na primeira entrada Da cidade Eu Passei lá E falei Ai Leandro Eu quero minha mãe Ele falou Não gente Vai lá Ai gente Eu chamei meus pais No portão Entrei Abracei Minha mãe Minha mãe O que que foi No que que foi Meu pai Sem entender nada O Leandro O Leandro Antes de guardar Na moto Ficou ali fora Explico pra ele Entrei Abracei Minha mãe Contei E assim A gente Me matou Um pouco A balada Porque as vezes Eu pisco O olho Eu vejo o acidente O que aconteceu E você segurou ali Por mais que eu tenha chorado Se manteve firme Vim lá na casa Da minha mãe Falei Mãe faz chá Faz chá Chá calmante Chá de arvacidreiro Fui me acalmando Sabe gente Então Assim Foi o livramento Que Deus nos deu A partir desse momento Se em algum momento Eu passei a não valorizar Tanto a minha vida Gente Todos os dias Eu falo Senhor Obrigado Porque hoje Era uma segunda-feira Que não era pra eu estar aqui Hoje é um domingo Que não era pra eu estar aqui Obrigado pai No sábado de manhã Eu tinha falado Em meus stories Que o dia das mães É um dia muito complicado Pra quem No meu caso Está na fila de adoção Os filhos ainda não chegaram Quarentena Não tá acontecendo Nenhuma adoção O fórum está parado É um dia difícil Eu falei Gente Domingo é um dia triste pra mim Porque eu gostaria muito De ter os meus filhos aqui Inclusive Foi por isso Que fomos até a casa Minha sogra no sábado Exatamente Porque no domingo Eu não queria sair Ficar em casa Quero me dar o direito De sofrer De chorar Mas não Deus mostrou Que a vida Vale muito mais Do que eu ser egoísta De achar que eu tenho O direito De ficar triste Porque uma coisa Ainda não aconteceu Na minha vida Então gente Eu aproveitei Muito o meu domingo Fomos ver o sol Nascer na montanha Cinco e pouco Da manhã E assim Passei na minha mãe Tomei café com ela Também Foi Um domingo diferente E assim Deus nos deu Uma nova chance Deu uma nova chance Pra mim Pro Leandro E o tanto que a gente Agradecer ao Deus Rinar No caminho Da pista Pra voltar Pra cidade E falar Senhor Obrigado por mais uma chance Pai Obrigado por mais uma chance Gente Eu saí dessa experiência Uma nova manu Meu Deus do céu Eu não sei explicar Pra vocês Mas assim Nascemos De novo Realmente Nascemos de novo Deus é bom Gente Sejam gratos Pela sua vida Todo o tempo Todo o tempo Mesmo Quero deixar aqui Registrado Meu testemunho Minha gratidão A Deus Porque se não fosse ele Nossa Na minha Na sua vida Não seríamos Nada Realmente A nossa vida Um instante Uma hora a gente Tá E outra A gente pode Não estar mais Que você tenha Certeza Pra onde você vai Se acontecer Alguma coisa Com você hoje Eu tenho certeza Essa é a minha salvação Eu sei Em quem Tenho crido E você sabe Por isso Valorize A sua vida Se entregue Mesmo pra Jesus Tenha uma mudança De vida Realmente Porque gente Pro inimigo Sefar as nossas vidas Seja por um motivo Semelhante ao meu Ou por outro motivo É assim Então nós precisamos Estar em constante Comunhão Com Deus E entregue-se Totalmente A Ele Que é o autor E consumador Da nossa fé Eu espero Que esse vídeo Que você tenha Assistido até o final Que esse vídeo Tenha tocado No seu coração Pra voltar Para os caminhos Do Senhor Pra entregar Realmente A sua vida Pra Jesus Porque só Ele tem Palavra Essa vida eterna Esse foi o vídeo De hoje Espero que tenha Acrescentado Na sua vida Eu ter dividido Esse testemunho Com você Deus abençoe Um beijo E até o próximo vídeo